Boa tarde a todos Que Deus abençoe a cada um Olha que legal esse modelo de Puma Esse caminhão é 92 o ano dele É um Puminha Gabinado Olha O tamanho desse caminhão aqui Se eu comprasse um caminhão desse aqui e fosse casado Minha mulher me tocasse de casa Não ia pensar duas vezes Aqui ia ser meu lar Olha o motor MWM Motor top Graça Ficou da hora esse modelo de caminhão Não sei porque não usaram mais Se é um motor com caminhão Caminhão bom, motor bom, caixa boa Olha o que viu Daí vira mais um banco Esse caminhão aqui estava dando problema no freio A gente já fez o serviço completo Trocou Pastilha Trocou os flexíveis Trocamos os reparos do cilindro de freio Que não estava funcionando Estava tudo travando Na verdade quem está fazendo o serviço aqui é meu irmão Esse aqui é cliente dele Ele e meu pai Eu não se envolvo Eu faço os meus Ele faz os deles Foi trocado esse cilindro aqui Tem que desmontar aqui Tirar o para-choque Um pouco para baixo Tinha um fio arrebentado aqui Agora só falta colocar as rodas De sangrar o freio Tamanho né Se fosse meu Colocava uma televisão ali Uma tela ali Tals Fregou a barzinha aqui E daí a vagina Ouvida Caminhãozinho Esse aqui é 112 cavalos O ano dele é 92 Olha o símbolo Puma Legal né Olha aqui Chique Olha lá Aqui foi trocado também Os flexíveis O caninho de alumínio De cobre ali Foi trocado também Porque O dele estava tudo Era de borracha Daí com o tempo ele vai e fecha Daí não funciona o freio Entendeu Foi trocado tudo Foi trocado os reparos Das pinças do freio A bomba de combustível Bomba diesel Coletor de escape Legal né Olha o pulmão aqui Eu não sei porque eles pararam De fabricar esse modelo De caminhão Olha o x-bake aqui O que ele está fazendo aqui Pingo vagabundo Esse cara aqui faz poda Em árvores Essas coisas Sabe Legal né Cara Caminhão quatro portas Ficou top o servicinho Agora só falta Só sangrar os freios Colocar as rodas E já era Seja o que Deus quiser E montar a frente aqui A grade ali Para-choque Fui Uma ótima tarde a todos Que Deus abençoe a cada um E aí